Uma mãe de 21 anos e o filho dela de 6 meses foram resgatados de cárcere privado no bairro Granjas, Vagalume e Patinga. O resgate foi possível por meio de uma denúncia anônima. O Marcos Lessa vai repercutir isso pra gente. Cárcere privado, que coisa hein Marcos? Pois é Nico, situação complicada. Olha só, uma operação policial resultou no resgate de uma jovem de 21 anos e do filho dela, um bebê de apenas 6 meses. Essa mulher e essa criança estavam sendo mantidos em cárcere privado em um apartamento aqui no município de Patinga, no bairro Granjas, Vagalume. A polícia militar foi informada, foi até o local, conseguiu entrar nesse imóvel e encontrou Nico um ambiente bastante precário. No local, ambos estavam sem internet, sem mobília e o ambiente estava bastante sujo. Segundo a polícia militar, o conselho tutelar foi informado sobre esse caso, sobre essa situação e os conselheiros conduziram essa mulher de 21 anos para um abrigo e a criança para um outro. Agora Nico, situação bastante complicada essa, porque uma testemunha disse para a polícia que esse bebê havia sido tentado, essa mãe tentou vender esse bebê junto com uma outra mulher por apenas por 500 reais em uma praça pública aqui do município de Ipatinga. A polícia militar está ainda à procura do companheiro dessa jovem de 21 anos, ele tem 25 anos, que teria mantido essa jovem de 21 anos e o filho dela em cárcere privado em um apartamento aqui no bairro Granjas, Vagalume, em Ipatinga. Eu volto com você, Nico. Misericórdia, vendendo bebê? Ah, vai ter que se explicar aí. Confusão de marca maior. Meu Deus.